Bom pessoal, vamos lá, dando continuidade em nossas vídeo-aulas Primeira categoria eu falei sobre um programa legal para você localizar e escolher arquivos duplicados A segunda categoria, um ótimo player de áudio e vídeo, no caso o VLC Terceira categoria, indicações de antivírus, tá bom? E galera, são basicamente duas indicações, tá? Uma é, acho que é bem assim, bem conhecida de todo mundo E o outro é uma surpresa, e eu acho bem interessante para você tratar de um antivírus objetivo, tá? Então vamos lá, a primeira indicação é o Kaspersky Eu acredito que, sei lá, mais de 50, 60% das pessoas usem esse antivírus A versão free dele é excelente, tá bom? E a segunda dica é o Bitdefender, tá? Eu estou com ele aqui no meu Windows 10 e queria mostrar para vocês, ó Ele é bem leve e ele é muito objetivo, ó Estou com ele aqui, vou clicar em abrir Certo? Basicamente é isso aqui, ó Quer fazer um scan? Girar um sistema? Clica em System Scan Quer escanear qualquer tipo de pasta? Arquivo? Documento? Simples, ó O que você vai fazer? Você vai pegar o seu documento Vou mostrar aqui para você agora Você vai pegar e arrastar para cá, ó Certo? Simples, ó Vem aqui e arrasta o documento aqui, ó E automaticamente ele vai começar a escanear para você E vai te falar se tem algum perigo nesse documento ou não Tá aqui, ó Ele escaneou e viu que não tinha nada Tá? E eu acho que vale a pena Você que está acostumado aí A usar o Avast O Avira O Panda O Bitdefender Está excelente, tá bom? A qualidade dele aí de proteção melhorou muito E ele é muito fácil de se usar E, melhor de tudo Objetivo, tá? Que é a intenção dessas videoaulas Tá bom? Então ficam essas duas dicas O Kaspersky E aqui o Bitdefender Que eu estou usando na minha máquina Tá bom, pessoal? Você gostou desse seu joinha Para fortalecer o vídeo E jogar o canal Você gostou, me inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos, tá bom? É isso aí, galera Um grande abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Vamos lá.